O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Os bombeiros voluntários de TAPES, com apoio do Corpo de Bombeiros de Camacuã e Arambaré, atenderam na tarde da quarta-feira, 15 de novembro, uma ocorrência de incêndio nas proximidades do assentamento Lagoa do Junco e interior de TAPES. Conforme os bombeiros, as chamas atingiram cerca de 5 hectares de mata, sendo controlados após mais de 3 horas de trabalho. Segundo os bombeiros, a maior perda com a ocorrência foi a do caminhão autobomba-tanque que já vinha apresentando problemas. Devido ao estrago, o caminhão ficará indisponível por tempo indeterminado para atendimento de ocorrências. O Corpo de Bombeiros conta com a ajuda da população para a recuperação mais rápida possível do veículo, que é muito importante para a segurança da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto